Salve, salve, rapaziada, de anime cipe, pega com a pessoa do bagulho, manda a equipe pra tropa. Interessante, interessante. Melhor da noite? Descubriremos agora. Magrão vs JP, semifinal, batalha Dona Rosa e segue o baile. Caralho, rodo caralho, rodo caralho, foco, fobou lá! Rima de três, dois, um, em paz! Magrão, eu passo a visão, como se eu fosse um avião caça. Você perdeu a chance de ganhar maçã, mas não vai se lembrar de uma pança. Porque a rima passa que nem bala, ela dispara na sua cara. Quero ver se seu trinta e oito é enferro, já gostei e ainda dispara. Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça. O seu flow de uma pança, pra mim é igual no Natal, no arroz não tem graça. E aí, faça o favor, meu parceiro, você não caça. Você é o caçado e o caçador tá bem separado e tá bem armado. Muito engraçado a uma pança, no fim de ano, no arroz não tem graça. Mas, explica porque que todo ano ela tá na sua casa. Sua rima é muito pesada, por isso eu sou mais inteligente. Minha rima é sim, ela não tem graça, mas todo ano ela tá na sua mente. Ela nunca tá na minha casa, porque ainda não tive o Natal na ceia. Mas, meu parceiro, quando eu tiver, com certeza vai ter uma casa cheia. Vai ter uma roupa, passa sim, porque o bagulho vai ser uma tradição. Mas o que muda todo o paradigma é o taxa é bom, e que fratrão. É, e graças a Deus, ano passado eu tive uma ceia. Porque eu consegui o FMS e a premiação da aldeia. Então hoje eu tenho essa ceia, mas não tem tanta ceia. Pois a ceia do rap, né, já percebeu que é a situação da feia. Aquele rap deve tá bem feia, mas, mano, eu já não me envolvo. Meu parceiro, tudo que eu ganhei com o rap, com os meus, eu sempre devolvo. Por isso mesmo, tá ligado, mano, que eu não tenho dó. Derramo o suor, ainda não tive a senha, mas ano passado eu dei uma pra minha pô. Eu não vou dar uma pro meu vô, porque eu não conheci. Então eu dou pra quem sobrou. Só pra minha sobrinha, que não é a sobra. Só pra minha mina, dou pra minha sogra. E se você quiser magrão, eu tenho uma rima e te mando de dobra. Porque a rima te cobra. Meu parceiro, agora você sabe que não vai sobrar a manobra. E pra você que ficou como conja, por isso mesmo você desdobra. E se você só falou muito aí, pareceu a língua de sogra. 1 a 0 j, caralho, que raudio foda. Tá porra, nem vi essa batalha. 1 a 0 j, p, bagulho, tá sincero, segue o baile. Quero muito em uma relação, não, quero ver rima. Eita, pô. Nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer, vai matar. Não sabe, não tem uma batalha dessa pra lá hoje. Nossa, tá aí, caralho, tá aí, caralho. Ai, sim. Nossa, tá aí, caralho. É fato, mano. Renanzinho já levou o prêmio dessa premiação toda, ele vai banjar. Ganhou o ranking, mas eu faço questão de lutar até o último minuto, porque eu nunca vou me acovardar. Você não vai se acovardar. E por esse motivo, o covarde nunca que vai colar comigo. A premiação dele foi maçã. Sua premiação hoje é perder pro seu amigo. Não, não vai perder pro meu amigo, meu parceiro. Você é mais do que irmão, eu não vou perder. Tem terceiro, porque eu sou um pincelheiro. Que faz valer o bagulho, que é de sangue. Nessa hora que eu disputo o fim do ranking. Tem primeiro, segundo e também tem terceiro. Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro. Aí, você tá entendendo? Eu sou fuzileiro. Infelizmente, na minha mira, você foi o primeiro. Não, nada a ver. Eu vou fazer um verso mais ligeiro. Bem mais verdadeiro, porque eu sou cabreiro. Então, não fala sobre a vida de terceiros. Porque em segundo dele, viro cê morrer. E eu te amassei primeiro. Eu sou o primeiro. Sim, sim. Eu sou o primeiro que ganhei o primeiro. Eu não quero saber da vida de segundo. Porque eu só falo pra minha vida. Ela vale por todo mundo. A minha vida tá virando um filme de suspense. Jota, você entende? Nem sempre o melhor pense. Vai! Por isso não importa. Cê ganhou o primeiro. Na segunda, segura a reforma. A minha vida, minha vida é um filme de suspense. O Magrão sangraia no trilha sonora do Adjacente. Olha que vida. Eu não quero falar de sense. Eu quero te mostrar que nessa porra só ganha quem pensa. Terceiro round. O Magrão buscou. O primeiro round foi melhor do que o segundo. Mas... Vai no terceiro round. O Magrão buscou, pô. O Magrão deu foi isso aí. O Jota não conseguiu usar a vantagem que tinha. O Magrão veio aí cheio de perimbolo. O Jota dava um tiro de esconde. Ele dava um tiro de esconde. O bagulho tava... Terceiro round, vai. O Jota pensando, puta merda. Perdi o 2x0. Então mata. Então mata. Então mata. Minha vida é um filme de animação como o Cusco. Eu sou uma lhama, mas não como num prato que custo. Ou ela é um filme de terror. Ver a criança saindo do Augusto. E quando a porra daquela câmera trava, a ponteia grita no suco. Eles são no susto, mas a pera que assusta sou eu que tomo. Meu parceiro é bem diferente. Eu sou chucro, mas não cuspo no fato que eu como. Aprendi desde cedo. De humildade é do berço que eu trago. Isso não é um filme. Mano, a minha realidade é bem diferente. Vai ser feliz, mas o início é triste. É. O início é triste. Sim. A minha vida é um filme. Já quero esquecer. Assiste no canal 5. E não lá no Telecine. E por esse motivo eu brinco. Sabe por que você não é favela? Era uma fera que assomba a galera. Vai para o domesticado por uma bela. Uma bela que só me esticou a fera. Mas no mundo em rede eu ainda continuo sendo a fera. E ela que é a bela ainda dorme mais cedo. E na batalha eu assombro. Porque a vida é louca. Não preciso de palco. Faço o dente do salto. Sou a fera que assombro. As ruas de São Paulo. É. E que ruas de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada. O ano igual nada. Por esse motivo minha rima em brasa. A bela dorme mais cedo. Porque ela não vê o chão de brasa. Não posso dormir mais cedo. Porque eu sou o homem da queda. Eu também não posso dormir cedo. Pois moro sozinho. Meu parceiro não posso moscar. Porque se tem intruso eu entranho no ninho. Por enquanto você falou de cortar as asas. Ainda jogo jogo. Sou um dragão cuzão. Corta minha asas. Aqui eu corro. Cuspo fogo. Ei. Você gosta de fogo. Por esse motivo mano eu ganho. Eu não sou o estranho no ninho. Mas eu vi um ninho. Cercaduto estranho. O que foi a batalha? Olha esse tamanho. Vive de 30 e tinha bala no peito. Essa porra é de perdas e ganhos. É. Perdas e ganhos. Lucros e perdas mano. Nunca sempre é só sorte. Revesta também tá batendo na porta. Esperando pra dar o pote. O estranho tá cheio mano. Aliás o ninho cheio de estranhos. Mas agora a casa da mãe Joana virou o rap. Mais uma alveira pra esse rebanho. Mais uma alveira pra esse rebanho. E por isso mano eu tô na treta. Mano eu vou atrás de uma. Porque eu sei que era ovelha negra. Mano eu tô pastoreando. Por esse motivo eu passo a visão. E mesmo cego nesse maldito. Então não posso mexer com o fator alemão. Fator alemão. Tá mostrando e tá na contramão. Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho. Ele teve sua missão em vão. E que nunca moscou. Por isso mesmo agora. Só respeito o beat. Não tem um limite. A ovelha negra virou o mar. Que eu sou a Black Sheep. Caralho. Que batalha foda hein. Que round foda. Cara. Já ali agora pra votar. Então. Eu acho. Talvez JP por pouquinho. Entendeu? Magrão fechava. Tinha vantagem da resposta. O JP vinha atacando. Para a gente um. Tá ligado? Tinha uma desvantagem pequena. A roda foi bem parelho. Entendeu? E eu acho também que o JP. Ganhou por um pouquinho. Então. Tão não. Atacando. Então. É isso mesmo. Paga o JP. Difícil. Mas aquele voto também. Que se eu pudesse eu votava por dois. Não se eu fosse jurado. Se fosse jurado eu teria que escolher um. Se eu fosse público eu votava por dois agora. Te falo. Não é coisa que eu votava por um não. O bagulho foi em par. Foi por muito pouco. Magrão começou melhor. Mas o Jota. Tá ligado. Fez uma reviravoltada. Lívia. O bagulho ficou todo até o final. Tá maluco. Vamos ver o público. Ei tropinho. Quem começou. Pra quem terminou. Certo? Pra um só. Com muita vontade. Quem passar aqui vai ter um final. Certo? Marulho pra quem gostou das linhas de JP. Uou! Marulho pra quem gostou das linhas de Magrão. Uou! JP. Uou! Magreu! Uou! Mão! Caralho. Ô Sara. Caralho. Por duas mãos. Tô falando. Quem levou? Nem vi quem levou. Alguém levou por duas mãos. Tá boa. Que batalha foi essa? Que batalha foi essa minha tropinha. Eita porra. Muita rima. Tava precisando ver uma batalha dessa. Cê tá doido? Que bagulho doido. Puta que pariu. Caralho. Foda. 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 Muita rima. Muita rima. Muita rima. Cê tá doido. Aí tropa. Fala o tabraba dessa edição aí pra nós dar atenção. Interessante. Essa edição aí foi interessante. Caralho. Só por essa batalha dá pra saber que essa edição foi interessante. Eita porra. Que bagulho doido. Porra. Máximo respeito. Os dois não vão muito. Era por dois ganhar e pôs. Te falo. Essa aí foi bora. Eita porra. Rapaziada. Veja a batalha. Veja o que vocês acharam. Tão muito misturado. Muita fé. Comendo bagulho top pra nós gravar aquele react. E a nós minha tropa. Tê.